Aí galera, quem não tem relógio, vai na base da ampulheta Esse é o meu carnaval Fiquei tarado quando vi a coisa preta Como não tinha relógio, fui na base da ampulheta Fiquei tarado quando vi a coisa preta Como não tinha relógio, fui na base da ampulheta Paguei um mico danado, cheguei atrasado, meu bem Mas quis algazarra e entrei na farra também Fiz um pacto com alegria Pra morrer nessa furia Fiquei de cara e doidão No meio de gente careta Perdida no tempo, querendo tocar na ampulheta Toca, toca, toca na ampulheta Fiquei tarado quando vi a coisa preta Como não tinha relógio, fui na base da ampulheta Paguei um mico danado, cheguei atrasado, meu bem Mas quis algazarra e entrei na farra também Fiz um pacto com alegria Pra morrer nessa furia Fiquei de cara e doidão No meio de gente careta Perdida no tempo, querendo tocar na ampulheta Paguei um mico danado, cheguei atrasado, meu bem Mas quis algazarra e entrei na farra também Fiquei de cara e doidão No meio de gente careta Perdida no tempo, querendo tocar na ampulheta Toca, toca, toca na ampulheta Mais uma vez Toca, toca, toca na ampulheta Toca, toca, toca na ampulheta Valeu! Ei! 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 Ei!